Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. Hoje é dia de moda e começamos com o Bebeg. E hoje vamos falar de pirarucu, Gurias? Nós trouxemos um mix de coisinhas todas em pirarucu. Pois é, vamos falar um pouquinho do pirarucu, não é, Gurias? De mistificar essa pele exótica que todo mundo fica ainda com receio, não sabe muito. Ela tem tanto valor quanto o piton? Sim, é um cor exótico, tem bastante valor. E atualmente ela está roubando a cena até do piton, tem muita procura. A nossa marca começou um ano e meio atrás com o pirarucu e foi o que chamou a atenção, né? E muita gente se apaixona, né? E até pela história, né? Por ser um couro bem sustentável. Claro. Desmistifica mais do que o piton, né? Porque como é um peixe, né? Então começou ali a história dele ser descoberto na Amazônia, né? Essa não precisa de certificado. Sim, não precisa de certificado do Ibama, tanto do pirarucu quanto do piton. E tem do salmão também, que também tem registro do Ibama. Porque tem toda a cadeia alimentar também. Então até para as pessoas conhecerem e saberem melhor, a gente trabalha com certificado, né? Porque ninguém está matando os peixes ou o piton. É um aproveitamento, é o contrário. A gente aproveita a pele que seria descartada, né? Gurias, me digam uma coisa. Quando a gente compra uma bolsa de piton, a gente sabe que tem uma bolsa por muito tempo. Eu tenho bolsas de piton que eu tenho há mais de 10 anos e que elas ainda estão inteiras e sempre atuais, não é? O pirarucu, ele também tem a mesma durabilidade? Tem, tem. Tem essa resistência, durabilidade, é um couro bem robusto, né? Além de ele ter todo um desenho, né? Sim, a escama dele é apaixonante, né? Quem não conhecia, até olhava de longe, mas queria palpar, queria colocar a mão. Não, ela é macia, é gostosa. É uma coisa que aproxima as pessoas. A gente trabalha com os dois tipos de trabalho na pele, né? Que é o invertido e o recorregado. Que é aquele lá, que fica assim mais... 3D, dá uma impressão 3D, né? Tem uma profundidade e um trabalho na escama sobreposta. E esse daqui já é com as lamelas cortadas. Que dá esse efeito. Que dá esse trabalho de acabamento. E a gente ainda nem começou a falar do modelo das bolsas. Sim. Estão lindos. A gente elegeu as três, que são carro-chefe, então para todos os gostos. Uma mais estruturada, uma bolsa saque, uma toda desestruturada. E eu não sei se foi proposital, não é, gurias? Mas qualquer uma dessas bolsas aqui a gente já consegue levar para o nosso inverno também, não é? Consegue. A Bebeg tem sempre essa preocupação em atemporal mesmo, né? A gente trabalha com esse conceito de ser bolsas atemporais. Essa bolsa aqui é incrível. A Kami até estava me dizendo que é o objeto de desejo de ela. Com essa alça aqui toda... Toda em macramê. Em macramê, que é bárbara. Não é? E é uma bolsa linda, não é? Olha aqui, cabe a vida que deu. E temos o porta-cartão e uma carteirinha para combinar. Olha, um super presente, né? Super presente. Linda, linda de mulher. A carteirinha de vocês, deixa eu abrir. Olha que linda, gente. Ela tem um tamanho ótimo. Ela é mini. Que é um tamanho ideal, não é? Que cabe o que precisa, não é, gurias? E o porta-cartões, não é? Sim. Daí, aquele saco marrom. Eu amo esse modelo de saco de vocês. Porque ele tem essa alça mais curta. Isso. Que é o que falta num saco, não é? Porque se não estou obrigada a usar, ele sempre... A alça maior atira a cola. E essa daqui você consegue usar. Ela não... Com a mão, assim. E essa aí veio também a carteirinha marrom. Que dá para fazer o conjunto. Que nem é uma brincadeira na vaga, né? É tudo casado. E olha o luxo dessa aí. Que é um luxo. Essa eu tinha visto ela em verde, nesse tom de verde, que também era incrível. Essa é a nossa bolsa, 1947, né? Que foi quando a Gucci lançou a alça de madeira. Aí nós nomeamos o ano da aula. Claro. Se inspirou. Não, ela é incrível. Ela é super chique, não é? Sim. Assim, bem sofisticada. Sim, verdade. E o bom é que ela... Qualquer mulher, de qualquer idade, consegue usar essa bolsa, não é? Com certeza. É uma bolsa bem clássica. Chiquérrima. E a gente não espera outra coisa de Bebeg. A Bebeg tem a sua loja física em Caxias do Sul. Mas também tem showroom aqui em Porto Alegre para lojistas, na Silva Jardim. Bem aqui no ponto super nobre aqui de Porto Alegre, não é, Brias? Mas dá para pedir as coisas de vocês através do e-commerce, ligar para vocês, que vocês estão sempre em Porto Alegre, não é? A gente está ali com todas as formas possíveis de levar uma Bebeg até a casa. Isso ali, não. E a gente ostentar uma Bebeg é muito bom, não é? Isso aqui eu já vou colocar lá. Eu acho. Se você já realizava o teu desenho, eu acho. Pede para a chefe. Guria, super obrigada. Obrigada, Bebeg e até a próxima. Já montou a sua malinha para o verão? Eu já montei a minha, ó. Por isso que eu estou até de bolsa. Bolsa bilisária. Bolsa, claro, bilisária. Para mostrar para vocês que é minha, ó, cheia de coisas. Pale de Buriti. É uma grande tendência. É uma grande tendência. Elas foram para as ruas, não é, Claudinha. É verdade. Essa da coleção Maria Bonita, eu vou pegar outra, Carmen, para mostrar. Olha que graça. Bolsa, 149 reais em palha de Buriti. E é uma bolsa que é a carinha do verão. É a cara do verão. Porque ela nos acompanha na praia, nos nossos looks mais fresquinhos, não é verdade? Já vamos aproveitar, porque a gente ainda tem alguma coisa nessa bolsa maior, que custa 149 reais. Tá linda também. Mas também é um grande acompanhamento para esses looks de vestido fresquinho. Não, tá perfeito. Eu tô sem querer. Tá, gente? Bom, tu estás toda de bilisária. Tanto a tua regata como a saia são daqui, né? Então, essas peças nós ainda temos na loja, Carme. Mas vamos deixar bem claro, assim, que em outras cores, né? Tanto a saia quanto a regata da Carmen. Mas eu tenho as outras cores. Tu tens, Carme. Ela tem tudo. Eu tenho as outras cores. A Carmen tá preparada para o verão. Eu já tô. Totalmente bilisária. Bom, o que que nós vamos... O que que não pode faltar nessa mala de verão? Certamente não pode faltar um vestido fresquinho. A nossa escolha para hoje é o vestido longo em viscose. Nós temos a grade deste vestido. Também usando este rosa que nós duas estamos vestindo, que é uma super tendência no verão. Este vestido longo, 239 reais. E também, em termos de cores, não pode faltar o amarelo, porque não existe cor mais solar do que o amarelo. E este vestido aqui custa 189 reais. Ele tem essa transparência aqui, um buraquinho, um recorte do lado. E que nem não é um recorte. Não chega nem a mostrar. Não. Ele não é aquela coisa que a pessoa tá super exposta. Sem dúvida. Separei mais algumas peças que, na minha opinião, não podem faltar no verão das nossas vestes. Aí eles são maravilhosos. São as túnicas ou os caftans. Então, este aqui... De o brilho de fora, só aqui na bilisária. O brilho de fora. Né? 189 reais. A gente tem a grade dessa peça até o tamanho 54 e nós temos cores. Para avaliar, eu vou te pedir uma gentileza. Eu separei aqui um outro, que é o marrom. Porque nem todo mundo... Essa combinação de pink com coral é mais ousada. Mas aqui, para a mais clássica, tem o marrom com bege. E as mesmas, digamos assim, cores, mas num outro formato, por 179 reais. São as túnicas mais cores. São as túnicas mais cores. Pode me devolver, Carmen, que a gente pendura aqui. Bom, uma outra peça que, na minha opinião, não pode faltar no verão, Carmen, é o shortinho. Então, eu separei alguns assim. Vai para a praia, como sempre de praia. Olha que amor, Carmen. Este aqui tem o bordado. Adorei. 189 reais. Ele é o do tucano. Adorei. Vou colocar para trás, para a gente te alcança. Este aqui, Carmen, também 189 reais. Olha que interessante. Ele tem todo esse acabamento. Só os diferentes. Uma coisa bem nele, né? Peguei só os diferentes para mostrar. Este aqui, 199 reais. Com aplicações, com bordados, ó. Brilho. Este eu já tinha mostrado em outras cores. E aqui, aquela que é mais básica, eu peguei uma bermudinha e eu coloquei esse desfiado. Mas tem essas tachinhas aqui na lateral. E a bainha irregular. Isso. Este aqui a gente tem uma grade grande também. Bom, na mala do verão, a gente precisa daquelas blusas, né? Que fazem a diferença. Então, nós vamos pegar várias aqui. Vamos começar por uma camisa. Essa aqui ela é amarradinha, não é? É. Olha que amor. Ela é amarradinha. Vem num outro tom de verde. 119 reais. Ela não é quente. Por isso que eu separei. 119. Carlinhos. Sim, ela é bem fresquinha. Tipo uma cambraia, não é? Serve como saída de praia. Compõe com uma saia. Compõe com um shortinho. Olha que linda essa aqui. Essa aqui é uma batinha, 179 reais, com detalhe do tassel, que é tendência. Essa aqui é uma blusa de 99, que a gente tem cores. E ela tem o tie-dye, a correntinha e a renda, né? Peguei, a partir de 69, achei essa regata aqui. E pra terminar, uma ombra a ombra em duas cores de 119 reais. Eu acho que é uma mala que ficou bem... Com certeza. Bem enxuta. Bem enxuta. Super usável e assim, ó, com valores muito acessíveis. Dá pra montar uma linha inteira, não é? É verdade. Semana que vem nós estamos aqui com mais novidades. Claro, sempre aqui da Belisaria, que fica na 24 de outubro, número 1612. Toda mulher tem que ter esta peça aqui no closet. Sim. Não pode faltar, gente. O escarpão no monte. De lindo, ele alonga as pernas. É verdade. E ele combina com qualquer roupa. Exatamente. Qualquer roupa. Sim, qualquer roupa, porque ele alonga a perna, a pessoa fica toda longe. Tipo preto, não? E é um grande coringa, não é? Sim, sim. Quanto esse? Esse está 149, amor. Pois é. Estamos aqui com o Personal Shoes, Pablo Machado. E como vocês que nos acompanham, que nos acompanham toda semana, o Pablo trabalha com sapatos de outlet. Isso. Então, eles são preço de outlet. Exatamente. É um precinho maravilhoso. Eu amei este aqui. Ai, essa sandália é uma massa. Eu achei linda, super confortável. A cor dela vai super bem com tudo. Essa daqui eu posso ter numerações, tá? Se eu não me engano, eu tenho a 38 e a 36. Quanto essa aqui? Mas pode acontecer de ter mais. Essa também está 149. 149? 149. Linda, né? Tá. Daí tem essa daqui que eu amo ela. Que linda também. Ai, maravilhosa. O que é esse bairro? Está saltando. Ela está maravilhosa. Quanto essa aqui? Essa sandália está 149. 149. 149. Ela é da marca, da loja da marca. Escarpãs. Ela está da 369. E escarpãs, daí tem esses... É o mesmo modelo, mas olha como muda, né? Como forma e a cor. Super confortável. Muito, muito. Eu experimentei, ele é muito confortável. Esse está 149. 149 também. Esse aqui tem um saltinho mais confortável, gente. É, ele não é tão alto, mas ele fica super bem. Fica. Parece assim, o pé fica bem desenhadinho nele. Aí tem os chinelinhos 35. Super confortável. Muito, né? Está super em alta nessas tiras mais largas. Eles estão 129,90 a qualquer um deles. E aquele tênisinho lá que a gente ama. Flat form maravilhoso. Tem toda a numeração? Eu tenho toda a numeração 149. Precisa de mais algum motivo para chamar o Pablo? Pois é, ele vai na sua casa. Ele vai no seu evento, não é? Vou em qualquer lugar. Ele vai no seu emprego. E leva muitos sapatos para a gente poder comprar a preço de outlet. É isso aí, gente. Pablo Personal Shoes. Segue ele nas redes. Isso. Tem o teu canal no YouTube também, não é? Tem o meu canal no YouTube, Pablito Machado. Tem o Instagram, Pablo Personal Shoes. Tem o WhatsApp. Enfim. Se quiser me achar, não tem como... E se não achar por tudo isso aí, liga para a nossa produção que a gente faça um vídeo. Exatamente. Obrigada, Pablo, por hoje. Semana que vem ele volta. O verão pede produções fresquinhas, leves, coloridas. E é isso que a gente encontra aqui no Vintage, não é, Alex? É, cara, você parece só vestidinhos com coisas bem leves. Mas antes eu posso mostrar isso aqui, né? A gente pode ficar perdidamente apaixonada, pode, né? Olhem as alças, ó, gente. Você não quer mudar a bolsa, né? Muda a alça, que é mais barato, né? E as grandes marcas internacionais estão investindo nas alças. E elas são maravilhosas, elas são divertidas. E, ó, e claro que o Vintage tem. Não é? Vamos lá, o que é que temos hoje? Cara, você parece só vestidinhos com coisas bem leves. Ai, que amor esse estilo. Esse é todo enxergo da Amy Officer. Ele tem um detalhezinho atrás, que é um babadinho, né? Não, e a gente vê que tem pessoas que no verão andam muito desarrumadas, não é, Alex? Você não precisa. Não precisa. Esse também é da Animário, ó. Olha que amor. Todo em seda também. Uma gola toda diferente, né? Diferente, bem fresquinho. Aqui é o macaquinho da Farm. Ai, que amor. E todo um crepezinho também, bem... E ele vem com esse cintinho cansado. Esse é do Ju Costa, todo em seda. Acho lindo essa estampa. E veste muito bem esse vestido. Tem umas mangas também... Maravilhoso. Bem diferente. Esse é um animale também, todo em seda. Olha a manga dele. Aquele que a gente gosta com a manguinha, assim, soltinha. Soltinho, fresquinho. E com preço de brechó, não é, Alex? É bom lembrar isso. Esse é um animale também, todo em seda. E são todas peças únicas, gente. Peças únicas. Então, quem quer, tem que... A gente fala em preço de brechó, mas é preço de outlet, porque nem todas as peças são de brechó, não é, Alex? Esse é um les-a-les. Muitas delas são novas. Que tá lindo também. Olha, tudo muito colorido, muito fresquinho. Isso aqui eu acho um charme. Esse aqui, gente, é um macaquinho, só que ele parece uma blusa com um shortinho. Exatamente. Olha que lindo. Essa peça é maravilhosa. Esse é tudo em seda, porque ela quer uma manguinha no final da tarde na praia. Esse é um vitorugo, 100% de seda, tem em bolsinho. Tá uma graça esse vestido. Muito lindo, Alex. Esse é um da Zara também, é um crepe de seda. Muito lindo. Ele com alcinha, ele parece um tomara que cai bem soltinho. E você prega uma coisinha em longo também, Carmen. Essa é uma peça nova também. Esse amarelo tá bárbaro, todo em crepe, não é? O amarelo é bem forte aí também, né? Bem forte. Eu amo amarelo, sou suspeita, sabe? Esse é da Farm, ele é todo aberto na frente, você pode regular a altura da fenda, né? Bem estampado. Que é a estampa desse aqui, né? Esse também é um Farm, uma peça nova com etiqueta. Olha que lindo, gente. Né? Eu arraso, como sempre, né? Então dá pra fazer o verão aqui, né? Dá pra fazer, tem muita coisa. E tem muita bolsa de palha, tem chapéu, tem tudo aquilo que a gente precisa. Tudo, acessórios. Pra dar aquela levantada, tá arrumadinha no verão, não é? Fresquinha, mas com tudo em cima, né? E na próxima semana eu vou dar dicas com shortinhos, como você usar shortinhos. Oba! Ah, então tá, o Vintage fica aqui na 24 de outubro, em frente à Luciana de Abreu. E é claro, semana que vem, então, falamos de shortinhos. A dica de hoje da Fábrica dos Óculos é pra você que quer curtir o verão, a praia, o clube, com muita segurança. E nós vamos falar dos óculos espelhados. Você sabia que o óculos espelhado é uma super tendência de moda e ele também pode ser colorido, como estes aqui? Pois é, olhem que luxo esse óculos aqui da Fábrica dos Óculos. E pasmem, sabe quanto que custa esse óculos? R$178,00. Pois é, você pode comprar o seu óculos espelhado aqui na Fábrica dos Óculos a partir de R$179,00. Esse modelo que eu mostrei pra vocês custa esse valor. É um óculos de super estilo, super estiloso. E quando a gente tá com óculos estiloso, nem precisa caprichar muito no resto, não é? A Fábrica dos Óculos também é a única aqui em Porto Alegre que faz a lente de grau pro seu óculos de mergulho. Então venha fazer a sua lente de grau aqui na Fábrica dos Óculos. Fora isso, a Fábrica dos Óculos possui as melhores marcas do planeta em óculos solares, óculos de receituário, pelo melhor preço. E também tem laboratório próprio. E conta com a experiência do professor N, que é referência quando nós falamos em ótica, aqui no Rio Grande do Sul. A Fábrica dos Óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Super fácil de achar, aqui a gente compra, recebe super rápido. E vem aproveitar, ó, pra adquirir o seu óculos espelhado e ficar super em dia com a moda e também com a saúde dos seus olhos. E vem aproveitar, ó, pra adquirir o seu óculos. E vem aproveitar, ó, pra adquirir o seu óculos. E vem aproveitar, ó, pra adquirir o seu óculos. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Que você possa viver a emoção do Natal. É chegada essa época do ano e nós fazemos avaliações. 2017 foi bom ou 2017 foi ruim? Nós aqui da loja, eu e minha equipe, decidimos pensar das coisas boas que aconteceram conosco e nas coisas boas que aconteceram com vocês. A Vanessa e a Bibiana tiveram bebê, a Betty casou, a Kátia segurou a netinha dela no colo pela primeira vez, a Rose, a Vilma e a Kátia lançaram livros, muitas de nossas clientes ampliaram seus negócios, a Lu foi a um show no Beira Rio, a Ju viu o time dela ser campeão da América, a Carol viu a filha dela entrar nos escoteiros. Eu formei meu filho mais novo. A todas vocês que hoje nos assistem, eu gostaria de agradecer e desejar a vocês um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Nós não vendemos só roupas, nós temos com vocês um relacionamento. Muito obrigada. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo, profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia, atendimento personalizado com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria e ortodontia. Direto do Pedro Toigo. Hoje a gente vai mostrar novidades para que encarassem esse calorão. É verdade. E só abrindo parênteses que amanhã a gente já volta das nossas férias coletivas, então amanhã nós estamos bombando e vamos mostrar todas as novidades que tem aqui na loja. Pois é, o que temos aqui? Eu acho que vamos falar primeiro dessa mule, que ela está sensacional, né? Ela tem esse detalhe atrás. Linda! Virou, na verdade, uma sandália, né? Que ela é a transição da mule para a sandália. Confortável, com salto mais grosso, uma plataforma bacana. Esquerda. Linda, adoro ela. Aqui, uma novidade que a gente tem, que também é o couro do avestruz, no nosso novo modelo Angel. Que ele é o tênis do Angel, só que sem os cadarços na lateral, tem só um elástico. Um acabamento, sempre numa vira mais colorida, né? Eu acho um modelo muito massivo, ele é um modelo maravilhoso. Mulhes com bico redondo, mulhes com bico fino. E que são modelos bem legais. E tu vê que é o mesmo salto, só que em tamanhos diferentes. Maravilhosa. Isso é bem bacana. Essa aqui é mais altinha, não é a pena? Isso mesmo. Aqui, dá essa cor. Essa cor é a nossa Elephant Skin, que a gente chama. Ela tá maravilhosa. É um tom meio rato. É um tom de elefante, na verdade, né? Os mocassins que estão vindo com tudo. Isso aqui é uma peça que a gente está apostando muito agora no verão. Inclusive, os bem coloridos, são peças bem diferenciadas. As sandálias. As sandálias também, sempre vem muito forte, né? Com muitas abarrações, bastante tira. Assim como também tem as neutras, as mais lisas, com só duas tirinhas, que é aquele modelo Gisele. São tão lindas quanto. Não, e aquele sapato ali. Ah, esse sapato é incrível. Tem noção que ele fica. Ele é belíssimo. Olha, tudo que tu dá por ele aqui, tu bota cem vezes mais. É verdade. Ah, ele é lindo. Ele é lindo, 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 lindo. E fica muito bem no pé. Eu acho um dos carpas mais lindos que eu já vi. E ele fica muito bem no pé, né? Maravilhoso. As sapatilhas, que também podem ser feitas... Ah, isso é um detalhe, né, gente? Qualquer peça que vocês gostarem, pode ser feita sob medida e na cor que vocês quiserem. Isso é barba. Então, não tem... Não, o que esse tem? Esse é um modelo novo, que ele é o estilo do Angel, só que sem cano e com cadastro central e interno. Tá muito lindo esse modelo, hein, Pedro? Um amor, né? Tá show. Ele é um tênis leve, é um tênis macio, é fácil. Vão vir muitas clutches. Amanhã eu tô pra receber até mais peças novas. Então, vão vir mais clutch. Tem esse modelo aqui, mas vão vir outros bem diferenciados também. É isso aí. Quer ver mais de Pedro Taigo? Vem aqui no Beco da Barão, que fica na Barão do Santo Anjo. Tô, Angelo, Luiz. Com a esquina com a laranbeira, o número... Isso mesmo, número 166. Aqui no fundo, ó, tem a sacada. É o Pedro Taigo. Tá procurando aquele vestido maravilhoso pra uma festa especial? A gente encontra ele aqui na Antonieta. E hoje a Cami separou dois modelos lindos, não é, Cami? Pra quem gosta do bordado e pra quem gosta de alguma coisa mais lisa. Exatamente. Porque esse ano foi o ano dos lisos, né, Carmen? Todo mundo, dentro das formandas, assim, que é surpreende um pouco, porque as formandas geralmente vão na linha mais bordado. Esse tipo de bordado aqui... Também tá em alta. Ele é mais clean, assim, ele não é? Não é aquela coisa floral... Exatamente. Que esse ano ficou mais em alta esses bordados mais geométricos, né? Porque tava se vendo muito bordado... De renda. De renda. Não é? Desenho de pedra, mas de flor. Isso aí tá incrível, incrível. O próprio modelo, né, é um recorte, ele é mais pelado aqui em cima. Aqui também, claro, o manequim não fica tanto, mas ele fica aqui um pouco mais decotado no meio. A saia é super fluida, né, agora pro verão. Não, esse estilo tá muito lindo. E a cor, né? A cor dele é maravilhosa. O coral sempre é uma boa pedida agora pras festas no verão, né? Com certeza. Pras formaturas, pros casamentos. E esse azul bic é porque ele é um modelo lindo, veste super bem. Tá lindo. Esses recortes aqui, então ele tem esse caimento mais alongado. Esse detalhe aqui, que é um aviamento diferente, né? Então também dá uma cara mais diferenciada pro modelo. E totalmente liso, que foi, que é a onda agora, assim, né? As madrinhas de casamento, muito casamento na praia, final da tarde. Porque os casamentos parecem que tão acontecendo muito de dia, não é? Muito de dia. Esse ano foi muito casamento de dia. Então os vestidos tão indo mais nessa linha também, porque também te limita menos, né? Na questão do casamento de dia, usa uns acessórios mais clean, uma maquiagem mais clara. E depois quiser repetir num evento à noite, uma coisa mais gala, né? Aí pode forçar nos acessórios, numa maquiagem mais carregada. A Cami não tem só vestidos longos, não é, Cami? Não, tem uns vestidos curtos também. Elas tem também aquele coquetel dress, aquele vestido pra festa. Macacões. Não é? Macacões. Eles são confecção também, além de ter o preta-porter, também tem peças próprias, não é? Isso. E que tem um valor diferenciado em relação ao geral, não é, Cami? Isso, a gente confecciona, tu vai ver o modelo aqui na loja e ao menos que o tecido que tu escolha seja muito mais caro, tenha abordado alguma coisa, a gente mantém o mesmo valor da etiqueta, só que faz sob medida pra ti. O que é um super diferencial, né? Então a gente tem preço de fábrica pra uma peça que é sob medida e como eu já falei aqui algumas vezes, às vezes tu troca o bordado, troca a renda, o vestido fica totalmente diferente. Completamente diferente. Completamente. Ninguém vai dizer, ah, não, vi um pronto na loja e quis fazer de uma outra... Cami, me diz uma coisa, qual é a mulher que veste xantaneta? Qual é a faixa etária? Olha, a gente abrange todas as faixas etárias, né? Porque como a nossa ideia aqui é vestir todas as mulheres... É da menina à avó que também vai no casamento, não é? Que também vai no casamento. A gente faz daminha, a gente faz noiva, a gente faz debutantes, então assim, a gente abrange um público bem grande, principalmente porque o nosso trabalho é o quê? Deixar as mulheres lindas. É isso aí. Eu sempre digo, o vestido tem que servir, tem que te valorizar, valorizar o teu corpo. Com certeza. E o vestido sempre é no corpo, né, Carmen? Não, e tu tem esse feeling, né, a Carmen? É, eu tento sempre mostrar o que fica melhor pro teu corpo pra ninguém fazer feio na festa, né? E o vestido ou te valoriza ou te derruba, né? A gente vê nas fotos, né? É por isso que a gente tem que vir aqui na Antonieta, porque a Carmen tem, assim, ó, uma variedade enorme de tecido, de roupas de festa. E como ela disse, ela faz desde a noiva até a avó da noiva, não é? Sim, daminhas, todas as meninas. Aqui na Barão de Santo Ângelo, esquina com a Hilário Ribeiro. A Antonieta fica no Beco da Barão, bem de frente, com estacionamento. Nós esperamos você. E é direto da Uber que hoje é dia de passar o nosso recado de final de ano pra vocês. Aliás, as meninas que querem passar o recado de final de ano pras nossas telespectadoras, pras clientes da Uber. E eu acho que esse é um ano, foi um ano muito importante pra todo mundo, não é? Mas antes das gurias falarem, eu quero deixar um recado pras clientes Uber. Porque eu acho que esse foi um ano muito importante, se falou muito em diversidade, em aceitação. Então, assim, ó, gente, a grande tendência, a grande tendência pro próximo ano é a gente se aceitar do jeito que é. E ser feliz do jeito que é. Não existe, acabou o padrão de beleza, aquele imposto pela sociedade, pelas pessoas. Eu acho que a gente tem que se olhar, se aceitar, ver o melhor da gente. E eu acho que as clientes Uber tem tudo a ver com isso, não é, Denise? É verdade. Porque são mulheres que, antes de qualquer coisa, têm autoestima, sabem o que querem, não se preocupam com os rótulos. E eu acho que essa é a grande tendência, não é, hoje? Eu acho, Carmen, já que eu tô aproveitando o teu gaste, assim, que falaram tanto em empoderamento feminino e tudo, basicamente o que, onde eu acho que entra empoderamento feminino é a gente se aceitar. Com certeza. Então, isso, independente de tamanho, de idade, de tamanho, eu acho que a gente tem que procurar o que a gente tem de melhor na gente, interiormente. E esse ano, basicamente, foi um ano difícil pra todo mundo, né? Então, a gente acaba se apegando a essas coisas de vamos melhorar aqui, nós conhecermos isso e aquilo. Eu acho que foi um ano difícil, a gente vendo toda essa podridão que é a nossa política, o que estão fazendo com o nosso país, a gente sobreviver a isso. Eu não olho o noticiário, a gente tem que comemorar, porque senão a gente vai ficar, chega numa fase que tu acha que tudo não vale a pena. Então, vale a pena, a gente tá aqui, sobreviveu, a gente agradece as clientes, agradece também a nossa persistência, a minha e da Ali, que a gente tá aqui firme todo dia, não é fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, tem tanta coisa que dá prazer nisso tudo, né? Era isso que eu ia comentar, Lili, que a gente recebe tanta energia boa, sabe, Carmin? Eu acho que tem a história das pessoas acharem, ah, porque tá acima do peso. A gente tem tanta cliente poderosa, sabe? Não tem nada a ver com estar acima ou não estar acima do peso. Mas claro que não. Eu acho, parece que nasce com a pessoa, sabe? Tem gente que é iluminada. E assim, ó, gurias, hoje em dia, não tem uma revista que tu abra, não tem um programa que tu ligue na TV que não fale da falta, assim, de regras. Exatamente. E as gurias, eu acho que elas foram duas visionárias, quando nem se falava nisso, quando as pessoas tinham preconceito, o preconceito racial, de tamanho, de idade. A mulher chegava numa certa idade e não podia mais nada, não é? Que é um absurdo, né? Se a mulher tava fora do seu peso normal, ela não podia usar determinadas coisas. E as gurias enxergaram isso muito antes, empoderando essas mulheres de tamanho plus size, não é? E mostrando que a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é, não é? Do jeito que a gente se sente bem, independente do que achem ou não. É verdade. Não é? E eu acho que é isso que a gente vai lindar hoje, não é? E desejar a todo mundo, gente, boas festas pra todos, um 2018 maravilhoso. Maravilhoso. Um beijo bem carinhoso em cada uma delas, que colaboraram pra esse sucesso, né? E não vamos desistir, gente, vamos lá, que o Brasil é nosso. Mas é que vocês foram um presente pra essas mulheres, não é? Obrigada. Quando só se falava em leg, em camisetão, as gurias vieram com uma proposta muito legal. Maravilhíssima também, porque vocês nos deram muita força, a gente ama vocês todos. E o retorno é direto, cara. Obrigada pelo carinho de vocês, obrigada, enfim, por toda a atenção que a gente tem durante o ano. E a gente se ama muitos anos. E o dever de sensação cumprido foi recebido na última, agora no Face, a Lili atendeu uma cliente, sabe? Ela mandou o recado, coisa mais querida, Carmen, dizendo que viu que não tinha só o lado comercial, quando ela foi atendida, que ela ficou super bem assessorada. Olha, dava vontade de botar pra todo mundo ver. Devo ligar, por atraso. Gurias, mas assim, ó, nós, assim, eu e a minha equipe, a gente tem uma admiração gigante por vocês. Gurias, gigante mesmo, porque as gurias, além de serem super batalhadoras, de trazerem sempre novidades, de estarem sempre buscando, eu acho que vocês abraçam todas essas mulheres, não é? E a Uber representa todas essas mulheres. E pra nós, no programa, assim, é um orgulho ter vocês duas conosco, porque além de super profissionais, vocês são grandes pessoas. Ah, eu amo vocês de paixão. A gente fala a mesma língua no fim da câmera. Sempre. Então, assim, ó, gente, um feliz 2018 pra todo mundo, não é? E que as mulheres assumam esse poder que elas têm e que sabem que têm, não é, Brisa? De preferência que tentou o Uber. É verdade. Gente, tudo de bom. E agora a gente chega aqui no garagem. E, gente, olhem com o que a Graça estava me esperando. Nem tá combinando com a minha roupa. Olhem o que é essa bomber de maravilhosa que eu ganhei de presente da Graça. E que vocês vão viver muito com ela. Não, Graça tá superando, né? As vangas têm o valor da velhice. Olha aqui, ó, ela é toda vazada aqui. Ela não é um escândalo de linda. Aí eu, quando eu fiz, eu fiquei tão apaixonada. Aí eu amei, amei de paixão, Graça. E eu botei só pra mostrar pra vocês, porque eu tô perdidamente apaixonada pela. Mas eu vou mostrar umas novas que saíram, Graça. Olhem essa aqui, que linda. Ela é toda em 3D, ó, com aplicações da mesma cor. Também segue a mesma linha. Essa aqui também é uma outra que eu sou... Essa aqui é maravilhosa. Que eu acho ela um estranho de linda. Olha o que é essa peça aqui, gente. Ela é toda vazada. Não, quando a gente diz que o garagem tem as Bombers mais lindas... Não, e agora eu tô me esmerando também. E agora eu quero te ver. Não, tu tá te esmerando, né? Eu tô. Olha aqui, ó, gente. Tô me puxando. Tem de paetê. Vamos pegar aquela dourada. Eu vou mostrar assim. Vamos mostrar. Essa roda... Essa é igual a minha, que eu tenho, que eu amo de paixão. No programa foi um sucesso, mas no Instagram uma coisa. Olha essa aqui, que legal. Essa aqui é maravilhosa também. Essa aqui vendeu super bem. Linda. Olhem esta aqui, ó. Toda dourada. Ah, essa é muito linda. Se não tá bárbara, né? Tá bárbara. Não, e o paipê tá super bom. E aqui embaixo é uma renda diferente. Não, ela é incrível, Graça. E aqui, ó, gente, tem muitas, muitas. Essa aqui é igual a que eu estou, tem com essa aqui. Ah, essa aqui é uma que eu adoro também, já... Essa aqui já tá... Olha essa aqui. Essa aqui eu vou mostrar porque eu tenho uma. Sim. Eu amo ela. E essa daqui são das baratinhas. Essas são daquelas que tem valor mais em conta, não é? Sim. Olha que linda. Essa aqui também. Essa branca também tá incrível. Tem as de paetê, tem as de renda. E tem... Ah, e tem essa aqui que eu não sei se tu visse. Tu visse essa? Não. Maravilhosa. Essa aqui pra dins, ó. Essa aqui, ó. Muito linda. Vazada assim, nas costas. Muito linda mesmo, Graça. Não, isso aqui, gente, é tudo criação aqui do Ateliê da Graça. É incrível assim, não é? Essa aqui também, vamos ver. Que igual a tu... É, essa é tipo da minha, Lé. Igual a minha também. Mas a tu é toda disso. A minha é toda disso. Essa aqui já é aplicada. Ah, tá, isso aqui é aplicada em cima desse. E essa minha é de tela lá. Que ficou linda também. E olhem a saia da Graça que fecha com a... A minha saia é o máximo. E essa saia saiu em várias cores. E vai ser branco também. Ah, e vai ter branco. A branca amanhã já vai estar pronta. Ela tá sempre inventando. Eu só quero ver o que ela vai inventar. Deixa eu ver o que mais. Tem dourado. Ah, essa dourada. Aqui também é super interessante, ó. Que ela tem... Ah, e tem casaquinho e tem... E tem... E olha de renda com fio de umbex. Então é muita coisa, não é, Graça? Se a gente for mostrar todas as Bomber, gente. A gente não consegue. Vocês vão enlouquecer. Tem as de estampa exclusiva também, que são maravilhosas. Tem esse aqui que são casaquinhos também. Isso também é fabricação de vocês, Graça. É, tudo fabricação. Não, às vezes tu quer um abriguinho pra botar por cima de um vestido de festa. E pra aquelas mais ousadas, tu bota até com jeans rasgados. Que fica lindo, né? Um jeans que é maravilhosa. Olha, essa eu não tinha visto. Ela escondeu, gente. Eu não escondi nada. Olha que peça, Bárbara. Eu te mostro tudo. Gente, muita coisa linda. E tem várias em produção. Muitas, Amara. Que não deu pra ficar pronta hoje, pra mostrar. Não, que é essa aqui, Graça. Essa aí eu amo de casa. Eu acho ela incrível. Eu acho ela muito linda. Ó, essa aqui é uma rosa. Deixa eu mostrar as costas dela. As costas é de tela, marrom, com aplicação. Não, são realmente peças que a gente não encontra em lugar nenhum. Ó, e deixa eu mostrar mais... Tem mais umas últimas aqui que eu vou mostrar. Essa aqui rosinha. Essa eu não tinha visto. Essa rosinha. Olha que linda. E essa aqui preta. Ai, que linda essa preta. Que é uma tela mais fininha. Isso é uma boa solução pra gente. A gente não quer mostrar os braços, né? Porque fica asquinho. Dá um... E graça. Olha ali, ó. Eles fazendo sinal, mas a gente é obrigada a falar das blusas. Que estão saindo blusas lindas. Ah, não é? Não mostramos ainda? Eu vou mostrar rapidinho. Ainda não. Então, vou mostrar rapidinho. Mostra ali, gelinho. Depois vocês me matem. Olha que linda, gente. Também tudo. Essa aqui dourada. Produção aqui do ateliê. Essa aqui marrom, tá? Vai sair em vários tamanhos também. Dá pra fazer sobre comenda também, não é? Essa aqui é assim, inspirada no estilo das bombers, entende? O tecido em cima. E fora essa tem... Ah, tem essa outra que é da chave. Diz que a chave é o símbolo deste ano. Ah, é? De 2018. Pra abrir todas as portas, não é? Então tem essa outra. É isso aí. Gostou? Amou? Tem que vir aqui no garagem. Aí nós vamos trabalhar todo janeiro, fevereiro, bastante. Sim, é isso aí, né? E nos sábados, daí com hora marcada. Eu vou atender nos sábados, mas daí com hora marcada, vai estar fechado o portão, é só bater. É só bater. E durante a semana... Tem estacionamento do lado, pra quem fizer compras, o estacionamento é pago pelo garagem. E o garagem fica na André Poente, número 427, quase esquina com a Ramire, ó. Barem na minha jaqueta que tá linda de morrer. Tchau. 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 A Carol viu a filha dela entrar nos escoteiros Eu formei meu filho mais novo A todas vocês que hoje nos assistem Eu gostaria de agradecer e desejar a vocês um feliz Natal e um feliz Ano Novo Nós não vendemos só roupas Nós temos com vocês um relacionamento Muito obrigada E tante domande que vivono em mim Ritorno aos dias passados Tra os campos que ormai Proteggono essa minha vida Mas sem explicar por que Música 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 Época de verão chegando Época de praia, não é Sandra? É Época de viagens E hoje a Sandra fez uma seleção Daquele pijaminha que a gente leva pra praia Pode ficar na frente das pessoas Na frente dos hóspedes Ou se a gente é hóspede E dá pra ir até saída de praia De saída de praia Não é Sandra? Vamos começar com eles aqui Olha que amor esse aqui Sandra E tudo com precinho bom não é Sandra? Tudo é 75, 79 Sem contar assim ó gente Que o preço é bom e a qualidade da Sandra E a qualidade do senhor É maravilhosa Olha que amor esse aqui Do algodão É muito chambrinho né E pra botar também depois da praia Quando a gente toma o banho pra almoçar Não é Sandra? Chega em casa, toma banho E coloca uma É quase que um vestidinho né Um vestidinho desse né Olha que amor gente Tudo nessa base de preço Ai esse aqui Sandra Eu amei esse aqui Esse daqui da Os corações Olha que cor gente E eles vêm sempre com uma frasezinha Não é? Aham Esse aqui também achei lindo Esse listrado ó Todos eles Esse daqui também ó 79 Tudo a mesma faixa de preço 79 Olha esse aqui também que graça Esses camisetões aqui são super usáveis Não são só as senhoras que usam Claro que não A gurizada também Mas isso aqui qualquer idade usa Qualquer idade usa Porque eles são super graciosos As gurias adoram essas coisas assim que tem frases Não é? Olha esse aqui Que é nadador Ó Bem festivo também Esse daqui é uma malha bem fininha Isso aqui é bom ser pra quê? Pra depois da praia a gente almoçar Sentar numa rede Não é? E dormir Esquecer da vida né Sandra? Esse daqui tem rosa e azul Esse é o mais caro 89 Olha que amor Olha esse aqui que tem uma pegada toda esportiva Que bonitinho Numa cor assim bem Que realça bem bronzeado não é Sandra? E agora é essa promoção Pois é Eu quero mostrar esses aqui ó Que são super gostosos É tipo uma É um liganete Sandra? É um liganete bem fininho É um jersey né? Não seria liganete Esses aqui estão em promoção por 69 69 Esses aqui Dá pra perder gente Comprar peças de super qualidade Não é? Com a qualidade que a Sandra A gente sabe que ela é super exigente pra isso Com esses precinhos E tá sempre bem vestidinha Bem colocada não é? Eu acho que a gente tem que ter o cuidado não é Sandra? Quando a gente fica na casa de alguém Ou quando a gente recebe alguém De não aparecer com aquela canisola transparente Ou com um short dog Que fica Aparecendo não é? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado É falta de respeito É falta de respeito não é? Às vezes as pessoas dizem Ah Mas eu não tô nem aí Porque vai me ver na praia Mas não É diferente Tu tá em casa Tu desceu pra tomar o café da manhã Como é que tu vai descer toda É Não dá né? Não dá né? E fora isso que a gente quer estar à vontade também em casa Tu também não tem a tua casa da praia pra receber as pessoas E está sempre Tem que estar sempre arrumada Tu quer estar à vontade também Pra não perder tuas férias Arrumada e na vontade É E aqui na Sandra Tese Então a gente consegue essas peças Com esses preços muito bons Uma super qualidade Ó E tem pra eles também Os homens também podem comprar aqui Tem também os chinelinhos Não é Sandra? Chinelinho por 49 Por 49 Com preço bem bom Aqueles de dedo Aqueles outros mais chiquezinhos Tipo esse aqui Não é? Esse daqui já não tem mais Esse dá pra sair até na rua Esse era pra sair na rua Terrapante Então é isso gente Queremos convidá-los então Pra vir aqui na Sandra Tese Que fica na Galeria Vila Rica Na Ramiro Barcelos Quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos Não é? 11,80 Preço bom Qualidade E bom gosto Não é? É isso aí Nós queremos todo mundo aqui O Rosa Millennial Veio pra ficar E ele é a cor do ano Tanto na moda Quanto na decoração E essa é a dica hoje Da fábrica dos óculos Que tal trazer a cor da moda Pro seu óculos de grau? Aqui na fábrica dos óculos Você encontra várias tonalidades do rosa Desde o rosa chiclete Até aquele rosa mais pálido Todas elas estão aqui Nos mais variados preços Tem pra todos os bolsos E a gente entra na moda Trocando só a armação do óculos Além disso A fábrica dos óculos possui laboratório próprio O que deixa o valor muito mais competitivo Aqui a gente encontra as melhores marcas de óculos do mundo inteiro Tanto solares quanto de grau Óculos infantis, femininos e masculinos E sempre o melhor preço E a certeza de um trabalho perfeito Afinal, a fábrica dos óculos Conta com a consultoria do professor M Que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul Afinal, são mais de 30 anos de ótica Além disso, a fábrica dos óculos possui alguns serviços exclusivos Como a colocação de lentes pra óculos de mergulho E agora é uma época muito propícia pra isso Aqui nós encontramos também Aquele óculos pra maquiagem que as mulheres procuram Onde a gente pode se maquiar com o óculos de grau Apenas levantando a lente A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant Venha buscar, ó O seu rosa milênio Aqui na fábrica dos óculos Hoje direto aqui do Café Vogue Nós não poderíamos ter outra intenção Se não brindar e agradecer, não é, né, Eva? Hoje a nossa mesa só tem os docinhos de nozes Que não pode faltar Bem casadinhos Que queira ou não É um símbolo de união, né Não importa que tipo de união, né E prosperidade bem casada Com certeza Tudo quanto é festa, assim Que quer de casamentos Ou de uniões Ou de lançamentos de loja Que quer prosperidade Sempre vai estar os bem casadinhos E claro, pro símbolo, né Nós temos sempre Então o que nós vamos fazer Porque acontecem muitos pedidos aqui dentro Do Café Vogue Acontece, tem namorinhos Tem encontros na internet que você conhece assim Aqui que eu acho muito certo Claro Porque se você marcar um encontro com alguém que não conhece Tem que ser em cafeteria Tem que ser em restaurante Tem que ser local Com certeza Eu acho bem legal Bem bom Neiva, eu acho que hoje a gente tem que agradecer Agradecer essas pessoas queridas Que nos assistem toda semana O ano todo Os anos inteiros É pra elas que a gente faz o programa Não é com todo carinho A Neiva é uma pessoa também que trabalha com pessoas aqui Com o público direto, assim como eu E a gente sabe o quanto a gente se esforça pra agradar o cliente É verdade É verdade E é muito importante assim quando a gente ouve E eu gosto quando os clientes chegam aqui e vêm falar que vão no programa Que querem comer aquilo Que tem vontade de comer na hora que vem o programa Eu acho muito legal, sabe Eu gosto desse feedback, eu gosto dessa conversa Que o cliente traz Porque é gostoso, sabe E ele chega a maioria já como pessoa conhecida Já sabe que ele assiste o programa porque ela chega ele ou ela E já fala assim Sabe como se fossem umas pessoas que fazem parte da gente É muito agradável Mas eu acho que feminíssima não existe sem Neiva Café Vogue não existe sem feminíssima Isso mesmo Não é Neiva Então assim ó Eu acho que o importante hoje É a gente agradecer de coração ao ano que passou As coisas ruins eu acho que elas foram pra trazer algum aprendizado Exato Porque não existe tudo feliz e tudo triste na vida Ah não, não existe São períodos que se somam Mas é aí que a gente mostra o quanto a gente tem força É verdade Tem garra E quer carcaça forte Não é isso? Tem que ser forte Todo mundo tem que ser forte Pra aguentar os dia a dia e as coisas que aparecem assim Que não são tão legais na hora É verdade Gente assim ó Não tem sempre a gente até essas coisas 2018 Exatamente Muita saúde Muita garra Muita paz Muito amor E muito respeito Muito respeito E que possamos sempre estar bem Brindar Ser feliz Achar os seus momentos de felicidade Pra ti Neiva Tudo de muito bom E muito amor também Pra mim Pra minha família Pra tua família Pra Carmen Pro Flávio Pra ti Pro Jimmy Pra Julie Que tá em casa Que é quem Elabora Quem faz programas Que é filha deles Que é um doce Que é um amor Enfim Pra todas as pessoas Funcionários Os amigos Enfim A gente não pode esquecer né? É isso aí gente Feliz 2018 E amanhã E amanhã a gente tem um novo encontro Às 11 da manhã Até lá Tchau Tchau Feliz 2018 Tchau 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 Tchau